A pesquisa científica é um dos setores mais importantes dentro da universidade, produzindo conhecimento nos mais variados temas. Para incentivar a pesquisa desde a graduação, a UFRJ oferece oportunidades de iniciação científica aos seus alunos nas diversas áreas do conhecimento. A iniciação científica é uma coisa muito brasileira, isso é interessante saber. No mundo, o que a gente tem são estágios de graduação. Então o aluno vai lá no laboratório, aprende uma técnica e vai embora. Aqui o aluno vai para o laboratório ou para o grupo de pesquisa, desenvolve uma pesquisa e isso ajuda ele a fazer, a entrar na carreira acadêmica. Aquele aluno que já está envolvido na iniciação científica, ele passa pelo mestrado muito mais facilidade. A gente tem esses dados, eles são bem colocados nas seleções. Eu acho que na iniciação científica todos, todos os atores saem ganhando. Os docentes que têm maior relação com os alunos de graduação, os pesquisadores, docentes pesquisadores e os alunos que entram em contato com esse fazer conhecimento. Uma possibilidade de você ver o que você estuda, a parte acadêmica, comprovado com experimentos, você utiliza laboratórios da universidade, você fica mais inteirado do assunto. Para promover a iniciação científica e a integração entre alunos da graduação e da pós-graduação, a UFRJ organiza anualmente a jornada Júlia Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural. Quando a gente fala da iniciação científica, a gente quer, claro que não é formar todos, fazer de todos cientistas, mas que as pessoas entendam como se dá a produção do conhecimento, como é que o conhecimento acontece, como é que ele ocorre dentro dos laboratórios, dentro dos grupos de pesquisa, numa pesquisa sociológica, em vários níveis. E uma parte da formação do cientista é saber defender o seu projeto, o seu trabalho. Minha orientadora achou muito interessante colocar o meu trabalho aqui para poder treinar a minha comunicação verbal, porque isso vai ser mais importante mais tarde para apresentar o projeto final de curso e até para poder mostrar também a aplicabilidade do meu projeto. O potencial de grupos de pesquisa na UFRJ tem aumentado, principalmente por causa do financiamento à pesquisa, então muitos alunos têm procurado fazer a iniciação científica. Trouxe uma experiência muito grande para mim. Aqui na jornada da UFRJ foi a primeira vez que eu apresentei. Eu já tinha apresentado em posto e tal, mas a senhora me trouxe mais uma perspectiva de mais responsabilidade, de mais saber mais o que eu estou apresentando, ter uma absorção melhor do meu assunto e poder transmitir para as outras pessoas, pessoas do mesmo ramo, da meteorologia. Através da jornada, a gente tem mais de 3.600 alunos inscritos. Alguns deles, uns 10%, não são exatamente da UFRJ, são de outras universidades que fazem iniciação científica nas dependências da UFRJ, mas todos os outros são alunos da UFRJ. e até a gente tem mais de 3.600 alunos da UFRJ.